Vem, começa Pelé, 30 segundos Eu não tinha entendido isso que tinha falado Agora eu entendi Vamos lá, vai Olha, mano, tipo, acabei de cortar Já que tá na fogueira, então vamos chegar na parada Eu vou queimar você igual Esqueci o nome da mulher Que foi queimada É desse jeito mesmo, eu chego aqui e represento É desse jeito mesmo, eu vou ganhar de você aqui Não arrebento É desse jeito mesmo, eu chego e improviso Não adianta fazer carafeco, eu vou chutar você lá Por piso liso Tu vai se metendo, sei lá que porra que é Eu chego rimando aqui porque eu sou o Pelé Você não é da rua nada, eu chego e ir pra Voro Você, eu vou rimar, você daqui Eu vou chegar no pódio É desse jeito mesmo, cortou a parada agora Eu vou fazer você retalhar agora E já era essa fora Claro 30 segundos, senhor Aí tio, presta atenção aqui Um só caminho, fogueira Entra aí porque Pelé se queima sozinho Você tá ligado desse jeito aqui Mano, o bagulho é muito louco Você tá ligado que cê rima pouco Eu sigo aqui na improvisação Eu faço cara feia Ele queria eu rimando com cara de gatão É pra lá Você tá ligado aqui Eu atropelo e faço hip hop de verdade Você tá ligado com a habilidade Meto firula, meto chapéu Já era parceiro Você tá ligado que cê perde Aqui pense real Humildemente Chegando na improvisação Já era Pelé se perdeu Com o verdadeiro MC Que cumpriu a verdadeira missão Caralho Ô Pelé, cê não dá lá aí, mano Rimou pra porra Barulho pra Bino Barulho pra Pelé É o rap Aí, é o rap E desse jeito a gente segue Cê tá ligado O Pelé não é nada Eu meto chapéu e já era Meto no peito e faço gol Cê tá ligado E desse jeito Presta atenção no flow Aqui Não pago palmos pop Tipo o Amadona Mas eu arrebento Muito mais do que o Maradona Não tem competição Na sessão aqui Desse jeito cê perde Pro Bino Com o flow E a catimba Verdadeira Igual na Libertadores Dos argentinos Cê tá ligado Os cara desacredita Presta atenção Porque aqui Eu não preciso de drita Não tem pedrita Não tem os cara Que correm no carro Com o pé Tem o vencedor Já era Que acaba com o Pelé É falso mesmo Eu venho desse jeito Pra mandar o flow Original do Santo André Caralho Respira Respira E a respiração 30 segundos Pelé Libertadores Já vou avisar Que é do Tricolor É nota Não adianta Ficar falando Que pra você É só bosta Presta atenção Vai ter que ver A gente no estádio Vai ter que assistir Na televisão O São Paulo Levanta na Libertadores Meu amigo É claro É desse jeito Eu cheguei Arregaço Aqui é Mano Pelé Deu de chapéu E você te manda Com o espaço É desse jeito Essa aqui é a parada Não adianta ignorar Porque eu sou bom Na rima improvisada Não adianta olhar pro céu Pra pedir pra Deus voltar Porque eu continuo assim Eu vou aqui A rima improvisada É desse jeito Eu me importou Essa parada Não adianta fazer não Porque você já é Na rima improvisada Sou mesmo Barulho pra Pelé Barulho pra Emcebino São Paulo campeão Na Libertadores Ele fico Ele fico Hahahaha